O líder Cascavel recebeu a Céu de Chopinzinho no Ginásio da Neva. No primeiro ataque do Chopinzinho, Ian foi lançado e fez 1x0. O líder do campeonato pressionou, criou muitas oportunidades, mas parou na grande atuação do goleiro Huck da Céu e também na trave. O Chopinzinho aproveitou o contra-ataque, lançamento para Rafinha, que bateu no canto de André Deco 2x0. Depois, novo lançamento para Rafinha Miller, limpar a jogada e bater preciso, 3x0 Chopinzinho. O Cascavel teve muito volume de jogo e começou a usar goleiro Linha. Neste lance, Rafinha descontou 3x1. Depois, Zequinha aproveitou de longe para chutar forte e fazer o segundo, 3x2. O Cascavel então se atirou para buscar um empate, mas a defesa do Chopinzinho conseguiu suportar. E o gol do Alívio veio na tabela de Ian e Sol Sales. Sol Sales fez o quarto. Nos minutos finais, Eric tocou para Huck, que de longe acreditou. O goleiro mandou direto para o gol do Cascavel. O Chopinzinho acaba com uma invencibilidade do Cascavel de mais de um ano jogando na neva. Final pela nona rodada. Cascavel 2, Chopinzinho 5. O Cascavel mantém a liderança com 22 pontos. O Chopinzinho sobe para o sexto lugar com 15.